Fala, galera! A Champions League tá infestada de jogão. É tudo grupo da morte e os times não têm descanso. Aproveita que tá aí relaxado, já se inscreve aqui no canal da Sky e deixa aquele like no vídeo, beleza? Parece que o próprio engenheiro do caos sorteou os grupos. No primeiro só tem elite, tá geral jogando muito. Anota aí, vai ser acirrado. Brasileiros bravos e bons de bola, bora de BBP. No grupo C, tem clássico até perder de vista e é puro teste pra cardíaco. C é louco. Disputadíssimo, define o D todinho. E, empolgação, é o sentimento pra acompanhar o grupo E. Fome de título, tá o Real Madrid na temporada e os adversários que fiquem ligados. Já o G é garantia de golaço. Só tem grá. Esquece. E se o campeão sair do H, vai ser histórico. Chamando a letra. Neymar, vem buscar a bola. Por ele, é uma só premada. Pega o gol. Show! Show! Espetáculo! Bom, se o abecedário dos grupos já deu o que falar, imagina a temporada. Assista tudo o que rola na Champions League pela HBO Max. E ó, se você tem HBO, o acesso à HBO Max tá liberado, viu? Então, acessa o link da descrição pra saber mais sobre a Champions e acompanhar tudinho, tudinho, aqui na Sky. Aí, é só sentar e esperar os jogadores meterem gol. E aí, é só sentar e esperar os jogadores meterem gol. E aí, é só sentar e esperar os jogadores meterem gol. E aí, é só sentar e esperar os jogadores meterem gol. E aí, é só sentar e esperar os jogadores meterem gol. E aí, é só sentar e esperar os jogadores meterem gol. E aí, é só sentar e esperar os jogadores meterem gol. E aí, é só sentar e esperar os jogadores meterem gol. E aí, é só sentar e esperar os jogadores meterem gol. E aí, é só sentar e esperar os jogadores meterem gol.